De feiti-buo fogueteiro, mas manda um moito de atrasante De feiti-buo fogueteiro, mas manda um moito de atrasante Vamos da luta livre, o bonde que só tem bode Vamos da volta pro chupo, xerofeno é o teu Quatro, seis, dois bondes da paz, xerofeno é o teu Se fez tipo um fogueiro, só mandamos atrapalho Vamos da luta livre, o bonde que só tem bode Vamos da volta pro chupo, xerofeno é o teu Quatro, seis, dois bondes da paz, xerofeno é o teu É o é o é onde tu rebota em gel É o é o é onde tu rebota em gel multiplic powerful, só mandamos atrapalho Vamos da luta livre, o bonde que só tem bode Vamos da volta pro chupo, xerofeno é o teu 4, 3, 2 e bode da paz what ya want a 2 pornography Come ON 4, 3, 2 e bode da ilha bottle Olha, olha, olha Bode Do Rebloc E GEL Olha, olha, olha Bode Do Rebloc E GEL Olha, olha, olha Bode Do Rebloc E GEL Música Disse tipo um fogueiro, com a banda de atrasante Vamos dar luta ali, o bonde que só tem